Olá pessoal, bom dia a todo mundo né pai? É, bom dia pra todo mundo, espero que a gente venha por aí né? Uma ótima terça-feira aí já né? Uhum. Hoje aconteceu ali mesmo, eu botou um zenzol lá no açude, um açude abandonado, é ali embaixo. Sim. Não mata nada, eu botou uma pescadinha o zenzol, até que me buscou de tarde, eu vou tirar o zenzol aí. Foi. Eu deixei lá o zenzol. Foi, foi. Duas varas com o zenzol e serrinhada. Foi. Vamos descer devagarzinho, vamos olhar, vamos ter de pé aqui, a pequinha ali né? É, pessoal vai formar uma coisa de manhãzinha agora né? É, de manhãzinha é... 5h30 da manhã. É, vamos descendo pra ver o resultado né? Vamos pegar uma manchada pra você falar já, pra onde mais vai. É, pessoal vai aqui de manhãzinha, nublado né? É, vamos passar aqui no pulmão, eu não vi mesmo hoje né? Porque eu tinha só pra chuva. É, só pra chuva né pai? Tempo. Mas como é que tá? É, manhãzinha mesmo pessoal aqui. É, pelo jeito já choveu ainda não vai? Vai. Já chegou no inverno mesmo. Vai. Mas tá marcando chuva a semana todinha, viu? Tava olhando. Já é? É. Mas se choveu ainda minha patata vai marcar essa semana. Aqui não sobe não né? Não sobe mais lá dentro ali. Olha pessoal, de manhãzinha. Olha como é o clima aqui de manhãzinha. É, tá bem escuro aqui. Tá escuro ainda. Estamos curtindo aqui né pai? É. Aqui é um cidre aqui, é tudo escuro aqui ó. É escuro pessoal. Cheio de alvo aqui ó. Abacate, agora tá pra olhar abacate. Tá cheio né? Tá. Se olhar abacate agora tem nada aqui gente. É. É. Vamos buscar azói e ia pra fazer uma caminhada também. É. Não merece renovar de pedido. Amanhãzinha é. Fazer uma caminhada pessoal. Chegou que tá no... tá com neblina. Tá, tá neblina tá com Diego. Tá, viu? Olha. Como é que tá? É. Aqui, aquela é tua grota aqui né? É. 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 Ali pra baixo ó. Fecha a estradinha. Passa ali pessoal. Direto. Mais nos vídeos. Já tá neblina hoje, viu? Tá, viu? Olha como é que tá hoje. É bom passear uma hora dessas aqui. É bom né véi? É. Passear uma hora dessas é bom em baixo. É. Não consegui essa armadura aqui. E é? Não. Não tô não. Tô não. Ah, tô. Ah, tô. Né? Nesse pé aí. Nesse pé aí. Nesse pé já caiu duro. Yeah. É. Não é bom o pé. Daqui vem a casa de João Paulo ali ó. É. A casa de Roberto, a casa de mais. Aquele pé ali pessoal. A casa de João Paulo. É. Daqui vem aqui ó. Olha lá. A casa de João Paulo. A casa de João Paulo. Lá em cima é a casa de Roberto. A casa de Roberto aqui ó. A casa de vô. A casa de vô na escura. A casa é boa aqui né? Tá. Pronto pessoal. Já estamos aqui do outro lado. Aqui do outro lado é o outro lado né? É. Aqui lá? É pra baixo. Aí tem que pegar um cintilãozinho aí pra baixo né? É. É. Pra ali fica a casa de Marcelino. É. Dietz e tudo né? Ali Armal né? É. Quer ver o outro lugar? É. É aqui ó. Ali tem um grupo onde tu estudava né? É. Ali tem uma escola. Olha lá na frente pessoal. É. Vi Natal. Todo dia pra ali estudar né? Eu estudava ali antes. Não é longe. Foi. Aqui já tá desativada. E vamos continuando aqui pessoal. O charco era aquela ali. Não sei onde é. É. O charco era aquela ali. Eu não sei onde é. Foi que eu não sei onde é. Esse assunto. É abandonado né? É. É. Tudo abandonado aqui. Pode ser algum peixe lá. Um bom resultado. A gente tem que ter uma praia né? Onde tem que ter uma praia né? Onde tem que ter uma praia né? É. Onde tem que ter uma praia né? Onde tem que ter uma praia né? É. É. É verdade. Pois é pessoal. Estamos chegando aqui. Meu açude é abandonado. É. Quando eu falo que é abandonado. Tá abandonado. É. 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 Tá abandonado meu. É. 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 Não tem que ter uma praia né? Não tem que ir além disso aí. Tá desprezado toda aqui o açude. Tá. É. É a terra em passar aqui. É. 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 E aí 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 Pronto pessoal pai tá ali ó tentando tirar mais só que até agora com dois com nada Que é uma suba não sei se tem peixe aqui Pra fazer só o teste Peixe briscava Mas pelo jeito briscou não tem peixe não aqui pessoal Como é que ele tava subi E aí E aí E aí E aí E aí E aí São lá na frente Pelo jeito tem peixe não é pessoal Vai Quem tá fazendo seu ninho ali Tá fazendo seu ninhozinho Tá fazendo seu ninhozinho Tá fazendo o seu ninhozinho Tá parando aqui a minha varazinha. Pois é, infelizmente, pessoal, não deu certo, não foi pra ele. Deu não, Rita. Né? Pescaria é um jogo, né? É. Uma hora o cara pega, outra hora não pega e é assim. Verdade. Que parece que só... Agora isso não ajudou não, porque isso que era de carne. Era. É, isso pra trazer de carne não vai nada muito não. Certo que tem aí que tem uns peixinhos, piaba, né? Outro dia a gente testa com piaba, outro peixinho aqui, né? Vamos pegar umas labareiras pra gente trazer elas. Pra gente testar essas surdes. Aqui é pra tentar ir a vela, não é? Pelo jeito, né? É. Né? Aí, vai pra casa agora, pessoal? Aí, como a gente fez uma caminhada, vamos chegar pra fazer bonita. É. Aí, vamos encerrar o vídeo e mostrar o café da manhã, né? No café da manhã em casa, né? Agora vamos subir, né? É. A minha fala é a primeira caminhada desse vídeo. É, pessoal. Já valeu o vídeo, já. Daqui vai dar uma perfeita, é vídeo de luto, só. É. Vamos voltar pra casa, pessoal. Quando a gente chega em casa, eu volto com vocês. Pronto, pessoal. Tô chegando aqui em casa. E aí, mas tá por aqui, né, mãe? É, tô por aqui, bom dia pra soar aí. Isso. Uhum. Chegaram, vai ver. Pois, vamos agora. Vamos botar uns olhuzinho aqui pra comer com os cusquitos. É, pessoal. Mãe tá ali preparando os cusquitos da gente, né, mãe? É, tá fazendo cusquitos, né? Já fiz, tudo é com o leite, né? É. Pronto, minha gente. Já chegaram, foi lá da... Foram lá, né, se tinha. Foi. Não foi nada hoje. Foi, mas se eu for nada. Mas eu vou fazer uma caminhada, bexelinho. Foi. Foi de perna, foi a pertinha ali, né? Apertinha. Fizeram. Aí já tem uma mina para comer com ele pra vocês, né? Foi, mostraram as paisagens, né? É hora dessa. Agora é bom caminhar assim de manhãzinha, né, Vitor? É, muito bom, né, mãe? Pronto. Aí vai encerrar o vídeo, pessoal. Tô tomando um café aqui. Pode deixar vocês, né? É isso. Chegaram, agora já tô tomando um cafezinho, né? Cuscozinho, bexelinho, é bom mais, né? Cuscozinho já fiz já hoje. Cuscozinho. Aí é isso aí, gente. Também vou tomar meu café pra gente cuidar na luta, né, Vitor? Também, pessoal, né? Aí outro dia, a gente vai lá, tentar de novo. É. É, eu levei uma gícola muito ruim, foi de carne. De carne não é bom não pra pegar pra ele. E aí? Aquela piaba, ela tá um caralho. As piabinhas, é. Mas eu vou estar de novo lá pra ver. É. É. Mas com o carro não presta não, que é dura. É isso mesmo, é. Pronto. Aí, tipo, mais um vídeo, foi? Foi. Espero que tenham gostado, gente, desse vídeo, né? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Isso. É. Tchau aí, um abraço aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até o próximo vídeo. É isso aí, gente. Tchau, um abraço aí a todos vocês. Todos fiquem com Deus.